Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação Apresentamos, a mais nova New Generation Feribolt 2024 Embaixador, a mais nova embarcação do Amazonas, que cingrará as águas do Rio Solimões, entre Manaus a Tabatinga, em breve. Aguarde, trazendo sofisticação e comodidade, e muitas outras novidades aos seus clientes e passageiros. Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação Amazônia DC, Memórias e Fragmentos da História da Navegação A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Este é um hotel. 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 Este é um hotel.